Bom, é o seguinte, eu tô sem vídeo no canal, mas eu tenho aqui do meu lado um V12, V12 de testarossa. Que belo vídeo eu tenho aqui pra fazer pra vocês. Vamos passar, vamos pegar os detalhes, vamos mergulhar em alguns sistemas desse motor e tudo nesse vídeo. Então se você ainda não é inscrito no canal e nunca viu um motor de testarossa na sua vida, tem vários vídeos aqui. E vão ter outros ainda, porque esse é só um deles que eu tô gravando, tem mais motores aqui desmontados iguais a esse. Então se inscreve pra não perder esses vídeos e deixa a curtida. E vem com a gente. E eu me perdi todo. Então vamos lá, o V12 da testarossa é o motor, um dos mais polêmicos. Primeiro por essa história do V12 plano boxer, que eu vou abordar rapidamente aqui nesse vídeo. Mas também porque ele é muito temperamental quando o assunto é manutenção. Esse motor, ele vem de uma origem de Fórmula 1. Na época que a Ferrari tinha aqueles charutinhos, né? Você tinha a carenagem na frente, atrás era só o motor e você via a caixa de câmbio. Eu não lembro qual que é o Fórmula 1 da época lá, o número. O motor, talvez seja o F100 alguma coisa, F102. Não vou lembrar exatamente porque é muito antigo e quase ninguém lembra, sequer vê esses carros rodando hoje em dia. Mas a origem desse motor vem desses carros lá de Fórmula 1, né? E a ideia deles trabalharem com o motor nessa configuração de 180 graus, ou um motor cujo bloco é plano, né? É pra fazer um equilíbrio, baixar o centro de gravidade do carro, deixar o negócio um pouco mais equilibrado. E isso, esse motor nessa configuração permite fazer isso. Então é uma configuração muito utilizada, né? A gente tem... A Ferrari não foi a única a fazer motores 12 cilindros planos, né? A gente tem lá em Le Mans, eu já falei aqui no vídeo lá, o 917. Enfim, uma configuração muito comum em competição. E aí, a Ferrari tendo esse pedigree de competição, esse negócio de que o Enzo Ferrari só estava interessado nos carros que estavam correndo e não nos carros dos seus clientes, né? Isso é uma história que a gente vê isso aqui, por exemplo, no sistema de distribuição aqui na frente, né? Era muito comum as Ferraris de rua herdarem todas as tecnologias que eram desenvolvidas na pista. E aí, a 365 BB, a Boxer Berlinetta, depois a própria Testarossa, Testarossa, depois a 512 TR, bababá, herdaram esse motor, que na verdade aqui é o F113. E aqui eu já estou falando, assim, do final da vida, que esse aqui é um dos últimos, né? F113 que a gente vai ver aí na história da Ferrari. O último mesmo é aquele da F512M, que eu mostrei aqui no canal. Vou deixar o vídeo aqui pra você entrar, pra você ver a última versão dessa loucura, que é isso aqui, ó. E na verdade, você vê assim, ó. Por que que é uma loucura, né? Porque isso daqui, na verdade, é o carro. O restante é só uma lata e umas longarinas ali, umas chapinhas, uns tubos soldados, né? E umas chapas em cima, os dois bancos. O carro é isso aqui. E tem tudo aqui, ó. Se você pegar aqui, ó. Eu tenho aqui motor, suspensão, transmissão, tudo parafusado num módulo só. Qualquer serviço que você vai fazer é que nem fazer um serviço num carro de Fórmula 1. Você baixa o conjunto inteiro e faz. Só que isso não é um carro de Fórmula 1, isso é um carro de rua. E aí começam os problemas, né? Começam os comentários dos donos que compraram um carro de corrida, que dá pra andar na rua, e começam, ah, porque a manutenção é ruim. Não, porque é muito... Aí começam os blá blá blá. Vamos falar do blá blá desse carro aí. Esse aqui em específico é uma testarossa americana, certo? Do mercado americano. Significa que ela vai ter a injeção mecânica KG-Tronic na versão E, certo? A gente tem ela... Os dois blocos aqui de... Dos distribuidores de combustível, né? Os dosadores aqui em cima. E eles são corrigidos numa espécie de malha fina. Não funciona assim do jeito que foi projetado, né? É um sistema um pouco chato de trabalhar, ainda mais quando ele fica mais antigo. Mas resolvendo a conversa, as americanas foram as primeiras a saírem com o som da lâmpada. A sonda lâmpada, ela tenta fazer um ajuste da quantidade de combustível que é injetada. Mas é um sistema super complexo e a gente já vem mostrando ele há algum tempo aqui no canal. Acho que eu tenho pelo menos uns dois vídeos falando de KG-Tronic de testarossa. Sendo acertado, blá blá blá. Enfim. Mas não é isso que eu vou mostrar nesse. Eu vou mostrar o conjunto mecânico, né? Do powertrain desse carro. Foi importado já com um histórico de manutenção bom, mas o carro não acertava marcha lenta, o motor não era redondo, né? A gente vê outras redondas que a gente tem aqui, que a gente faz a manutenção. Esse carro não tinha nada a ver. Nada se acertava. Só que a gente vem, a gente recebe esse carro com aquele histórico. Ó, o carro tá com um histórico bom de manutenção. Pelo menos isso foram que os americanos passaram aqui, né? Fizeram serviço de correia recente e tal. E aí você começa a desmontar as coisas e aí você começa a ver que o motor tá vazando, o motor tá irregular e aí você vai puxando o fio de um novelo desse tamanho. E aí você vai puxando as coisas e aí você vê... Não, realmente, as pessoas mexeram na injeção, as pessoas fizeram o serviço de vazamento, as pessoas trocaram a correia deitada, mas é um pouco mais complexo que isso tem... Não é tão simples. Vamos explicar isso, vai. Vamos conversar pelos vazamentos. Então, um dos primeiros vazamentos que eu tenho aqui, que vai ser o foco desse vídeo, eu não vou mostrar todos, mas a gente vai resolver todos aqui. É esse que acontece aqui na parte da frente, da parte onde tem a correia dentada. Esse carro, esse motor, ele trabalha com correias dentadas. Tem duas, né? E aí tem um serviço pra você fazer num intervalo super curto, típico de Ferrari de época. Mas o que que acontece? O carro apresenta vazamentos nessa região. Significa que o óleo que tá dentro do motor tá saindo pra fora. Isso é ruim. Pega na correia, correia borracha, não pode trabalhar com óleo. E aí, o que que a gente vê? Olha como é complexo a parte aqui da frente, na parte de vedação, das retenções das peças que retém o óleo pra dentro do motor. Vem mais perto. Então, eu tenho o óleo aqui pra dentro, certo? A tampa de válvula, ela vem aqui, fecha tudo isso, né? E aí eu tenho vários pontos que podem vazar aqui. Eu tenho a junta da tampa de válvulas, né? Que além da junta de papel aqui, eu tenho também silicone. Na verdade, tem bastante silicone aqui, né? Aí eu tenho depois um anel O-Ring. Tá aqui ele. Esse anel aqui. Aí eu tenho, pelo outro lado, eu tenho um retentor. E por essa área, onde eu tenho o acúmulo de óleo próximo à parte externa. E a parte externa, a gente só consegue ver o retentor. A gente não consegue ver o O-Ring. A gente não consegue ver a junta, né? E eu tenho um outro O-Ring aqui dentro. Parafuso que prende a polia aqui do comando. Ele tem um anel O-Ring interno. Ele tem um O-Ring de borracha. Isso porque passa óleo por dentro do comando. Então aqui dentro, a gente também tem óleo sobre pressão. Então você imagina você receber esse carro com esse motor montado, certo? O acesso aqui é terrível. A tampa de válvula, ela está aqui por cima. E aí? Da onde está vazando óleo? Desses quatro pontos que eu falei. E o carro é 1980 e bolinha. Começa a complicar. Mas não é só isso. Dá uma olhada nessa maravilhosa tampa de válvula, nessa testa roça desse motor, né? Nessa cabeça vermelha. Dá uma olhada por dentro dela também. Olha por dentro da tampa de válvulas. Nós temos também mais várias juntas. E na verdade existem dois modelos de tampa de válvula. Tem um que vem com uma junta interna e não utiliza esses O-rings aqui para cuidar do vazamento aqui do buraco da vela, né? Outras que utilizam o O-ring, né? Então a gente tem esses dois modelos. Uma que usa a junta e uma que usa o ring, né? E essa parte aqui que fica mais próxima aqui do comando. E eu tenho uma outra junta aqui ainda que eu não mostrei. Que é essa junta da tampa na parte da frente do motor. Então tem essa, tem essa, tem essa. O negócio começa a complicar. E aí o que a gente vê? Ah, é só o retentor. Ah, é só o ring. Não dá para fazer meia coisa aqui. Não dá. Porque aí você substitui só o retentor e aí, e provavelmente foi o que aconteceu aqui. Fizeram o serviço em alguma dessas partes. Mas quando você desmonta tudo, né? Principalmente essas juntas de papel. Enfim, tem que fazer uma coisa só. Uma intervenção só. E aí não vaza mais. Assim como as testarossas que vocês já viram aqui no canal. Não há vazamentos nesse carro. Porque é feito um serviço na parte de vedação do motor completo. E assim a gente resolve esse problema. O que eu queria mostrar aqui era, primeiro, como é complexo essa engenharia da Ferrari dos anos 60. Várias pecinhas, vários pontos de possíveis problemas. E também a própria filosofia da marca, que já vinha dessa época, que é aquela coisa que eu falei do Enzo, né? De utilizar um sistema de correia dentada nesse carro. E, portanto, botar na vida de manutenção desse carro durante os anos, a necessidade de você ficar baixando o conjunto inteiro mais de uma vez, né? Talvez eles foram resolver isso lá na 360 Moda, né? Eu acho que eles vêm e põem uma tampa aqui na carroceria para você tirar e aí você vem e consegue trocar a correia sem baixar o motor. Só que isso foi a última que teve correia dentada, né? E a partir de então, as próximas eram só corrente. Um outro argumento, né? O primeiro argumento disso daqui era, ah, o Enzo Ferrari não está nem aí com seus clientes. Ele só está interessado nos carros de competição. Isso é um dos argumentos que eu escuto. E isso é o mais comum. O outro, que eu já vi num livro, era que o sistema de correia ele é mais simples, mais barato e faz menos barulho. Então, simplifica o sistema, mas, enfim, em longo prazo, ainda mais num carro com essa aura, né? Com esse valor de coleção. Isso aqui, enfim, faz parte da vida de uma testarossa, né? Trocar as correias. E aí a gente pega as correias com o histórico de que elas tinham sendo recentemente trocadas. Vamos dar uma olhada nelas. Aí eu tenho aqui, ó, um enrolamento. Externamente esse enrolamento parece estar novo, mas existe uma oxidação grande aqui na pista. Provavelmente esse carro ficou parado durante um tempo, pegou uma umidadezinha, aquela pistinha de ferro. Dá uma oxidada. Mas dá uma olhada no estado da correia do carro. Correia Daico, original, né? Made in Italy, Ferrari. Mas ela já está com as costas já meio que marcada, né? Não me parece ser uma correia nova. Não está ainda rachada por dentro. Mas a correia pegou óleo e nesse caso a gente precisa fazer a substituição. Certo? Porque o vazamento daqui encostou na correia e aí a gente pode ter problemas de... da correia estourar por causa disso. Estufa, enfim. Bastante força, bastante temperatura, trito aqui. Bom, falado do problema de vazamento e aproveitando que o motor está aqui desmontado, né? Tem várias coisas que chamam a atenção. Primeiro, né? A gente percebe aqui olhando de frente o próprio bloco da testa arossa, né? Que é um bloco a 180 graus. Certo? O normal de um V12 é a gente ter esse bloco nesse ângulo. Então os pistões, eles sobem nesse ângulo aqui. Aqui na testa arossa, eles sobem aqui, ó. Nesse sentido. Esse daqui não é um motor boxer, certo? Por quê? Se você ouvir o motor ou se você tiver a visão do super-homem de raio-x e conseguir ver os pistões funcionando, né? Trabalhando, eles não vão estar trabalhando naquele sentido do motor boxer, onde o pistão oposto aqui a esse que está do outro lado, eles são cadenciados. Isso é o que dá o movimento do boxer, que é tipo um boxeador lutando. Esse aqui, ele na verdade, ele trabalha junto do virabrequim. Então, o pistão do lado esquerdo, ele tem o mesmo movimento do pistão do lado direito. Então quando o pistão do lado esquerdo está lá no topo, o direito está lá embaixo. E o contrário, eles se movimentam juntos. Isso porque eles estão unidos pelo mesmo virabrequim. eu explico. Então vamos lá, senhores. Eu estou com um virabrequim aqui. Ele, originalmente, ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse daqui, ele está quebrado aqui, mas teria sete mancais. E batendo o olho nele, você já pode dizer, bom, isso daqui ou é um virabrequim de um motor seis em linha, né? E a gente percebe aqui, por exemplo, se fosse um seis em linha, o cilindro um e o cilindro sexto estão juntos no mesmo mancal, dois e cinco, três e quatro, né? Ou de um motor V12. V12, calma, V12, né? E é esse que é o caso desse aqui, porque se a gente dá uma olhada nos mancais, a gente tem dois furos de lubrificação aqui no moente. Isso significa que eu tenho uma biela aqui e outra biela aqui, né? E quando uma está indo, a outra está recuando, certo? Eu vou ter um cilindro aqui, um cilindro aqui, eu tenho as bielas aqui. Então, quando o virabrequim vem e gira daqui para cá, essa biela vem, chega no ponto morto superior, enquanto a biela desse cilindro está no ponto morto superior, inferior. Então, as duas estão trabalhando juntos e não no movimento de boxeador. O movimento de boxeador seria eu ter uma biela aqui, um outro moente a 180 graus ou um outro ângulo contrário, é esse cara aqui, aqui. Enquanto esse pistão está subindo, esse daqui também está. E aí você começa a ter esse movimento intercalado, né? Por exemplo, o Boxer 6 da Porsche vai ter um a cada 60 graus, se não me engano. E se você olhar para esse virabrequim, ele é um virabrequim igual de um V12 de Mercedes, de um V12 de BMW, de um V12 de Ferrari, V12, né? Ele não é um virabrequim plano e essa é a alma do motor. Só que o V está não a 60, não a 66, não a 90 e sim a 180 graus. Consegui explicar? Eu acho. Mas calma, eu vou explicar ainda melhor porque na verdade esse daqui é um virabrequim de testarossa, não dessa, de uma outra. Enfim, consegui abordar o assunto e criar mais um mês aí, uns seis meses de polêmica para vocês ficarem se debatendo nos comentários, tá? Mas está aí, o virabrequim é de V12, irmão. Não tem nada a ver com um virabrequim plano, não tem nada a ver. Então, voltando, aqui a gente vê aquela imagem dos pistões que estão aqui nesse sentido, certo? Eles estão trabalhando desse jeito e, portanto, eu tenho aqui o cabeçote S e o cabeçote D, esquerda e direita e mais coisas ainda mais interessantes aqui, por exemplo, o tamanho do filtro de óleo desse motor, que é essa bitelona aqui. Esse motor, ele trabalha com um reservatório de óleo separado, mas a gente tem aqui um senhor filtro de óleo para fazer a lubrificação desses dois seis em linhas, né? Unidos aí, tipo uns gemos siameses aqui, talvez. Enfim, aí você vê aqui na linha de lubrificação, você vê um sensor de óleo mais convencional e você vê mais de um sensor de pressão, né? Cebolinha aqui e aí você começa a seguir essas linhas, aí você vê, por exemplo, essa bomba aqui, né? Isso aqui não é um compressor, parece um compressor de ar-condicionado, né? Por causa da embreagem aqui na frente, mas não é, porque se você seguir as mangueiras que estão saindo dele aqui, tem uma que vai para esse lado e tem uma outra que vai para esse lado aqui, tem um Y ali e tal. Enfim, isso daqui é a bomba de injeção de ar secundário do carro, que era só do mercado americano, que injetava ar dentro do escapamento do carro. Segui a mangueira aqui, eu vou cair aqui nos coletores de exaustão, na parte inferior do motor, para trabalhar com os gases, né? Então, aquele combustível que ainda não queimou 100%, você ia lá, jogava mais um pouquinho de ar ali, jogava um pouco de nitrogênio também, porque é um gás inerte e aí você, enfim, trabalhava com os gases ali, dava uma trabalhada, dava uma garibada essa parte de emissões do motor. Então, um cabeçote de duplo comando e com quatro válvulas por cilindro. Eu tenho um cilindro aqui, eu tenho duas válvulas de admissão e duas válvulas de exaustão. E, se a gente ver o mecanismo de acionamento das válvulas é por copinho e chapinha, né? Ou pastilha, né? Acho que o pessoal fala. Nos Estados Unidos isso aqui se chama shims, né? E as pastilhas, elas têm os ajustes de folga, que nem você tem em qualquer motor de competição dessa época. E isso daqui é um serviço que você tem que fazer nesse carro periodicamente. E isso está relacionado com aquele serviço que eu falei da parte de acerto do carro, da parte de admissão. o que a gente pega muitas vezes quando a gente está tentando acertar a parte de injeção da caixa eletrônica aqui, é que o carro nunca fica redondo. Aí a gente vai ver, putz, o carro está fora de fase, né? Dá para ver aqui pelas marcações aqui. A marcação do comando, né? Da fase, está aqui por dentro. Mas, então você tem que tirar a tampa de válvula. Mas, o cara vai lá trocar a correia, ele vem e marca só a polia, né? Faz uma tintinha aqui no dente, né? E às vezes pula um dente. E se você não está com a tampa de válvula removida e dá uma olhada aqui no alinhamento do comando, do risquinho do comando com o do mancal para ver se esse comando está em fase, você nunca acerta essa caixa eletrônica. Nunca acerta. Então, está vendo? Não é só acertar a caixa eletrônica, tem todo o restante. Imagina quantas vezes, é um carro de 80, quantas vezes já trocaram a correia. E talvez na sexta vez pulou um dente. E aí, o cara que vai trocar na sétima, ele continua com esse erro, continua botando esse erro para frente, porque ele vai lá na polia, faz a tintinha e a polia já está fora de ponto. Vamos dar uma olhada. O cara vem aqui e alinha esse dente com esse dente e eu tenho aqui I e E. Isso aqui é um americano que fez, isso aqui é Intake Exhaust, ou admissão e exaustão. E o cara vem e marca a tintinha, só que aí, você olha aqui, está fora de ponto, só que o cara não desmonta a tampa, ele só vem, só tira a correia, põe um rolamento novo e põe, e isso vai sendo jogado para frente. Aí você tem o ponto, você tem o ajuste das válvulas, que às vezes não é feito. Muito comum a parte superior dos camis aqui, dessa metalurgia dessa época, do motor, da transmissão, eles não eram muito boas ainda. Então é normal a gente ter um desgaste, depois você imagina que esse carro atravessou os anos 90, e aí passou pelaquela fase que sumiu, o ZDDP, ou zinco, o diakil, o difosfato, como aditivo dos motores, porque eles interferiam diretamente nos sistemas de tratamento aqui catalítico, lá dos anos 90, aí eles tiram isso, mas o lubrificante ainda não consegue criar novas tecnologias, e aí esse motor ficou exposto para um lubrificante que às vezes causou um desgaste excessivo aqui na parte dos camis, que é uma área de extrema pressão aqui. Hoje em dia, nós temos, falando de lubrificante, nós temos já várias opções. Os lubrificantes mais modernos na viscosidade correta, 40, 50, aqui, dependendo do carro, eles já possuem aditivos, não ZDDP, mas outros componentes que fazem trabalhos semelhantes, e aí reduzem essa parte de desgaste, coisa que eu já venho falando aqui naqueles vídeos que eu geralmente mostro a especificação do óleo, mas nós temos também lubrificantes da Motul da linha Classic para carros clássicos, por exemplo, viscosidade 20,50 da linha Classic da Motul, vem na mesma lata do 300V, só que mais bonito, assim, agora está quase tudo preto, e esses são os lubrificantes mais recomendados para esses carros clássicos, cuja quantidade de ZDDP, por exemplo, não só, a formulação é muito mais complexa que isso, acaba sendo mais adequada para motores dessa época. E vale lembrar que você encontra tudo isso daqui aqui na Vanguard, 300V, 800, linha Classic, a gente tem tudo isso aqui à pronta entrega, mas não é tão simples, assim como não é tão simples só resolver o vazamento, assim como não é tão simples só acertar a caixa de 3, está vendo como o negócio é mais complexo, envolve vários setores do motor, e muitas vezes para você acessar eles, irmão, é só baixando, ah não, é só regular, vamos entender o histórico do paciente, não adianta pegar ele com 40 anos e esperar que, enfim, 40, 80, 90, 2000, 50, está na hora de fazer o exame de toque, F113 nessa versão da testa rossa já tem 4 válvulas por cilindro, então são 12 vezes 4, 48 pastilhas para você medir aqui, calcular, ver se os negócios estão fora, enfim, só tirando a tampa de válvula para ver, aí a tampa de válvula também tem 2 tipos de juntas diferentes, existe a junta que tem a vedação da vela por o ring e depois a vedação da vela por, imagina você, encomenda aquela peça da Itália, aquele jogo de junta da testa rossa pelo chassi do carro, vem direto da Itália e chega e aí o cara manda o de junta e não o de o ring, já aconteceu, aí chega no Brasil, chega por Curitiba, entra naquele limbo, fica lá semanas sem saber onde é que está essa peça e de repente ela aparece, está saindo óleo do respiro aqui. Depois, se seguir aqui na ponta do comando, aqui no superior a gente tem o rotor do sistema de ignição, o sistema de ignição desse carro ele possui um distribuidor, possui os cabos de vela aqui, o ponto de ignição é regulado por rotação, olha o sensorzinho aqui e carga também, o ponto de ignição ele é eletrônico já, é uma ignição eletrônica, a distribuição da faísca ainda é mecânica. E aqui embaixo vem a bomba de vácuo, o que mais que a gente está? Aí a gente vem, sai do motor e vem para o quadro, dá uma olhada nessas coisas. Primeiro um duto de refrigeração aqui que aponta mais ou menos para cá, o que seria talvez o freio traseiro, aí você olha o freio traseiro, que é um freio a disco, você olha que assim, cara, a pista é maçuda, é maçuda. a gente tem essa pista aqui, o buraco para a ventilação aqui que vem só por dentro, ele é mais fino, só que eu já vi esses discos aqui empenarem, por exemplo. Você tem mais massa, por um lado é bom, porque você consegue botar mais calor, e o freio é isso, é um motor, transformação de cinética em térmica. mas se você não tiver a ventilação suficiente, ele pode empenar, e eu já vi disco empenado desses carros, mais de uma vez. Depois, continuando, você olha aqui que na parte traseira tem dois amortecedores, dois amortecedores desse lado, um é da traseira, outro é da dianteira, não, os dois são da traseira, amortecedor e mola, aí a gente tem um sistema de duplo A aqui na testarossa, e cara, você entrar assim na testarossa em curva, pegar uma ondulação e tal, você vê que o carro é bem estável, é bem largo, o centro de gravidade é bem baixo, tem uma barra estabilizadora aqui para pegar essa transferência, mas é um dos carros mais estáveis que eu já dirigi dessa época, um dos mais, sem dúvida. Está tudo aqui, está tudo aqui, barra estabilizadora, a flange, se você mexe, passa aqui, bandeja superior, bandeja inferior, só que você olha assim, o que é muito comum, você dá uma olhada nas buchas, todas as buchas aqui já ressecadas, e cara, é muita bucha que tem aqui, é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, a bucha da barra estabilizadora só desse lado, então dez vezes, quarenta buchas, né, todas ressecadas, né, mas apesar de ressecadas, elas ainda duram, aí o carro começa depois, tem uns barulhos, aí não adianta, aí tem que parar e fazer as buchas. o que mais que nós temos aqui, coletores de exaustão não equalizados, daria para melhorar bastante, o resultado disso, vocês já viram lá no vídeo da 512M, depois vindo aqui para a parte traseira do quadro, eu tenho aqui a embreagem, motor de partida, a embreagem, e aí eu pergunto, cadê o câmbio? o câmbio, na verdade, se eu traçar a linha aqui no meio desse conjunto inteiro, eu tenho o motor na parte da frente e o câmbio na parte inferior, eles são uma coisa só, né, só que não é nesse vídeo que eu vou mostrar, isso vai ser naquele outro que você vai ver se você se inscrever agora no canal, se você não se inscrever, você vai perder esse outro vídeo que eu vou mostrar tudo isso daqui desmontado, mais ainda, mais de outro carro, né, e aí aqui na parte traseira nós temos um escapamento elegante, um escapamento com um acabamento muito interessante, inox, e escrito aqui, Tube Style, made in Italy, escapamento muito comum para Ferraris desde essa época aí, e era uma das únicas opções que você tinha nesses carros mais clássicos, tal, com um rouco bacana, mas a gente sabe que a tecnologia de escapamentos evoluiu muito, né, e a gente tem provas aqui do canal de mais de uma testarossa com roucos completamente diferentes em relação a esse do Tube, mas a construção é muito boa e é aquilo que eu disse, foi um escapamento muito famoso aí para esses carros na época, né, e eu acho que é isso, na verdade, o que a gente tem aqui para mostrar desse carro, eu tenho aqui parte dos chicotes da parte eletrônica de injeção e ignição desse carro, desse outro lado nós temos ainda os dutos de admissão com os injetores, toda aquela linha terrível, linha, né, sistema complexo aqui é só de um lado, né, a gente tem isso aqui vezes dois, e é isso, isso é o conjunto e tudo montado numa espécie de agregado tubular, né, tubo quadrado, né, soldado à mão, a gente vê aqui, é muito típico desses carros dessa época, rústico, como eu já venho dizendo há algum tempo, eu acho que é isso, esse é o coração, esta é a Ferrari Testarossa, senhores, é isso aqui, esse é um dos relógios da época da humanidade, lá da década de 80, que tem uma aura própria, tem um pedigree próprio, foi o último traseiro central também, né, depois só o super carro, só a Inso e tal, é nem o afegão médio consegue acessar isso tão facilmente, a não ser que você tenha uma 599, que daí é o mesmo F140, o que a gente precisa fazer aqui é resolver essa parte dos vazamentos, na parte frontal do motor, vamos acertar o ponto de novo, vamos dar uma ferida nessas pastilhas, só para ver se não está muito, nada muito fora do, tem gente que desmonta esses motores, tira os copinhos, joga tudo numa bandeja, depois vem montando e não acerta, aí você tem uma divergência lá de 0,30, 0,50 da medida original e aí, a gente tem que fazer, tem que passar por isso aqui, não adianta, se não, não adianta, a gente faz tudo, acerta a caixa e a trônica e por causa de folga de válvula incorreta, a marcha lenta é uma bosta, então é isso, acho que eu já falei tudo, agora o resto é montar mesmo. E se esse vídeo parou por aqui, é porque a gente vai fazer outro, eu não sei, mas é isso senhores, o motor da testa-roça está desmontado, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, não esquece de agendar a troca de óleo do seu carro, da sua testa-roça ou do seu HB20, do seu dia a dia aqui na Vanguard, dados para contato aqui na descrição, não esquece de usar o cupom da Vanguard, cupom nada mal na hora de comprar os seus pneus lá no site da Pneu Store, esse vídeo fica por aqui, eu sou o Guilherme e esta é um powertrain de F113 de Ferrari testa-roça na Vanguard.